E agora vamos curtir Seven Cultural 3. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo que Seven Cultural 3 está no ar. E hoje vou bater um papo com esse querido que é o Adriano Ferreira, ator, diretor e produtor. Porque hoje quem está em casa e tem vontade de ingressar no teatro, ingressar nesse meio tão lindo, né? Que é a base de tudo. Pode, você vai ajudar, não é Adriano? Sim, com certeza. Perfeito. Me fala uma coisa, é difícil mesmo o início do teatro aqui em São José do Rio Preto? O que você sentiu? Olha, Bíblia, eu cheguei em São José do Rio Preto em 2005 mais ou menos. Eu vim de São Paulo, a minha formação cultural foi toda lá em São Paulo. E como todos nós sabemos, a cultura é difícil no começo para você ingressar e começar. E para mim não foi diferente, né? Chegando em São José do Rio Preto eu tive uma dificuldade, mas como São José do Rio Preto também é uma cidade, um polo cultural, né? Que nós temos aí, tem o FIT e vários outros eventos culturais. Devagar eu comecei a entrar e eu assumi uma escola e até então continuei fazendo e formei alguns atores aqui também. E estou aí na lida até agora. Olha só que legal. E tem uma turma muito boa, né? E como que foi iniciar a oficina de cinema em Monte Aprazível e também o curso de teatro em José Bonifácio, Adriano? Sim, né? Como eu te falei, eu comecei aqui em Rio Preto. Eu trabalhei em uma companhia chamada Mila, hoje ela não existe mais. Ali eu montei alguns espetáculos, tivemos várias turmas ali, que inclusive alguns continuaram na carreira artística e hoje estão viajando o Brasil com peças. E aí me surgiu um convite, há dois anos atrás, para eu começar uma oficina de cinema na cidade de Monte Aprazível, através do professor Eliezer Justino, né? Que é assessor de cultura lá de Monte e o Wolferson também. E aí eles vieram com uma proposta de começar essa oficina de cinema, falar um pouco como que o cinema pode ser introduzido dentro de trabalhos ou da cultura da cidade, né? Sabemos que a cidade lá é bem menor que Rio Preto. E aí eu aceitei o convite, o desafio, fui para lá. Começamos com sete alunos mais ou menos, hoje nós estamos com quinze alunos. Que legal! Porque eu estou utilizando o cinema, o audiovisual, como uma forma deles também trabalharem com isso, né? Hoje todos nós sabemos aí que tem gente trabalhando com o audiovisual dentro das redes sociais. Então está sendo sensacional. E dentro dessa oficina de cinema, eu recebi um convite para montar uma oficina, né? Um curso de teatro na cidade de Bonifácio. Lá tem um Binho, né? Que tem um estúdio de música lá já há 20 anos. Ele dá aula de instrumento, canto. E aí ele fez um teatro físico mesmo. Coisa mais linda. E aí ele me convidou, eu fui lá, vi a estrutura, achei sensacional. Em Rio Preto eu não vi um teatro particular com toda a estrutura que ele tem lá. E aquilo, como eu sou apaixonada pela arte... O olho brilhou. Brilhou na hora. E hoje nós temos lá quatro turmas. A gente está montando um musical, um infantil e uma traje comédia. Tem cerca mais ou menos de uns 60 alunos lá hoje. Parabéns, parabéns. Está sendo muito maravilhoso. E uma coisa que nós conversamos antes de entrar aqui, né? É que tem muita gente que está nos assistindo, que assiste ao SBT e você. E que acha que o filho tem talento, a filha tem talento, né? Ou até o adulto mesmo, o adolescente. Mas isso tudo, como é que eu sei mesmo, Adriano? Que realmente eu tenho um talento para a arte? Ou se eu só estou pensando na fama? Se eu só estou pensando em realmente ficar famoso nas redes sociais, né? Como que eu descubro esse talento? É simples. Eu costumo dizer que a base de tudo é o teatro. Para você saber realmente, né? Que todos nós nascemos com um talento. Basta a gente trabalhar esse talento e desenvolver na medida do possível. Certo. Então, o que eu indico para você que está em casa, os pais, que os filhos gostam de cantar, dançar, interpretar, coloquem num curso de teatro. Legal. A primeira coisa a ser feita é colocar num curso de teatro. A gente vai descobrir se gosta ou se não gosta. Exatamente. A base de tudo é o teatro. Porque dali ele vai aprender a se comunicar bem, a falar bem, a se portar num palco em frente a uma câmera. Até para o desenvolvimento, né? Exatamente. Geral. Exatamente. Então, começando um teatro aí, ele vai saber qual pertence ele vai seguir da arte. Legal, né, gente? Então aproveita e fala um pouquinho do futuro. Teus planos, onde você pensa em chegar com todos esses cursos? Bom, primeiramente, assim, a arte, a partir do momento que eu tive contato com ela, eu vejo, vivo o dia, sabe? Eu sinto a arte naquele dia, eu vou fazendo, eu vou vivendo dia após dia. A gente faz planos, né? Mas nem sempre os planos são concretizados. Mas, para o futuro, eu penso agora finalizar na oficina de teatro, lá, o curso de teatro em Bonifácio, com as três peças, e aí, renovando esse contrato meu lá, a gente vai montar mais espetáculo. A gente fez um curta-metragem também, lá em Monte Aprazível. Estamos agora trabalhando um roteiro de um outro curta-metragem. Então, eu estou assim, né? É o outro, é o outro. Exatamente. A gente vai, tudo que pega, eu vou fazendo. Muito obrigado. Meus parabéns, porque trabalhar com cultura realmente precisa desse empenho, precisa dessa dedicação, né? Sim, sim. O dia a dia não é fácil, a gente sabe disso. Vir aqui falar é uma coisa, a gente construir tudo que ele está falando é outra, né? Muito difícil. Então, meus parabéns. Depois que tiver tudo em cartaz, você volta aqui para falar. Combinado? Combinado. Antes disso, eu gostaria de agradecer ao Fernando Furlan pela oportunidade, né? Um espaço que ele está nos dando, que dá a cultura, né? Que é o principal, não tem preço. Eu quero agradecer de coração mesmo a você, ao Fernando, pelo convite. E espero que esse programa continue, traga mais gente, mais artista e que nós possamos cada vez mais divulgar a arte em nossa maravilhosa cidade. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau. E olha, gente, quem está em casa gostando do quadro Seven Cultural 3, pode assistir todas as gravações, rever as outras que a gente já fez. Olha aí como é fácil. É só você acessar o site www.sevencultural.com.br. Ele está todo reestruturado, ó. Aí você vai, vê todas as informações, vai lá embaixo, rola a tela, tem os vídeos aqui do SBT que a gente gravou e todas as terças-feiras tem vídeo novo. Olha eu lá, é. Acesse porque vale muito a pena. Combinadíssimo? Aí você fica por dentro de tudo.